Eu e tu, tu e eu, és minha amatota A cada lugar, com os mundos atrás, não há nenhum Eu e tu, a combinar, é parecer Feijão, 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 feijão Guarôs, dele, guarôs, dele, guarôs, dele, guarôs, dele Feijão, 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 feijão Guarôs, dele, guarôs, dele, guarôs, dele, guarôs, dele Eu sou feijão, você é arroz, eu sou arroz, você é feijão Parece que um braço no coração, sem uma pura consciência Tu és a matona minha, oi, escuta e consola, amore Tu estás achando comigo, oi, tu és minha vida, mulher A cada lugar, com os mundos atrás, não há como negar Eu e tu, tu e eu, és minha matota A cada lugar, com os mundos atrás, não há como negar Eu e tu, a combinar, é parecer Feijão, 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 feijão Guarôs, dele, guarôs, dele, guarôs, dele, guarôs, dele Feijão, 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 feijão Guarôs, dele, guarôs, dele Guarôs, dele Quarôs, dele, guarôs, dele Tchau, tchau Tchau, tchau